Olá pessoal, tudo bem? Retomando o nosso tema de ergonomia do ambiente, no vídeo anterior nós vimos os aspectos relacionados à iluminação. Nesse vídeo nós veremos as cores, a temperatura e o ruído. As cores desempenham um papel significativo no projeto de ambientes e apresentam duas características fisiológicas interessantes, que às vezes passam despercebidas. Veja quais são. A primeira delas é o contraste simultâneo, que ocorre quando as cores parecem se modificar em termos de claridade e saturação na presença de outras cores. Esse efeito pode ser observado de forma sutil quando um mesmo objeto é colocado sobre dois fundos diferentes, como é o caso dessa cabeceira de cama. Outra característica fisiológica notável é o contraste sucessivo, que está relacionado à nossa memória visual. Quando deslocamos o olhar após fixá-lo em uma cor específica, o olho retém sua cor complementar. Você provavelmente se lembra de ter feito essa experiência, como olhar para a bandeira brasileira e depois para uma superfície branca, vendo as cores cores complementares se destacarem, não é? Esse efeito pode ocorrer quando a paleta de cores do ambiente é predominantemente branca ou neutra e são inseridos um ou alguns objetos com uma cor mais intensa. A legibilidade em textos de qualquer natureza depende do contraste entre as letras e o fundo. Algumas combinações de cores oferecem melhor legibilidade que outras. Então veja os exemplos. As combinações de cores com melhor legibilidade incluem azul sobre branco, preto sobre amarelo e verde sobre branco, seguidas por preto sobre branco e verde sobre vermelho. Estudos continuam explorando a legibilidade. Preto sobre branco melhora a legibilidade enquanto é desaconselhável usar amarelo sobre branco, devido ao baixo contraste. Evite também a combinação de vermelho com azul marinho, pois pode causar vibrações desconfortáveis. Não misturar cores diferentes em uma única palavra, pois pode causar confusão. Algumas empresas e sites até fazem isso, mas não é recomendável, pois prejudica a clareza da informação. Nossa percepção das cores é influenciada pela memória, que tende a ser conservadora, ignorando diferenças de iluminação e valorizando o significado dos objetos. Isso significa que, independentemente da iluminação, confiamos na memória para reconhecer cores, mesmo que elas sejam ligeiramente distorcidas. As pessoas também tendem a agrupar cores semelhantes, facilitando a classificação de informações com três ou quatro cores diferentes. Agora vamos analisar imagens relacionadas à memória das cores. A cor associada à forma do copo com líquido dentro, nos remete ao sabor mais conhecido para este líquido. Mesmo que haja uma pequena distorção da cor, por causa da iluminação, nós já determinamos os sabores dos sucos com base na nossa memória. Mesmo que um objeto azul seja mal iluminado e pareça cinza, se for um objeto conhecido, nós diremos que ele é azul. A comunicação visual explora com frequência a classificação por cores para organizar informações. A visibilidade dos objetos é influenciada por diversos fatores, como a luz, o tamanho, a forma, o ângulo visual, a textura e as cores do objeto. Portanto, a escolha de cores para um ambiente deve levar em consideração as associações emocionais, culturais e visuais que a gente faz. Veja algumas recomendações para a escolha das cores e ambientes. Pessoas com depressão devem evitar ambientes predominantemente azuis, pois o azul pode aumentar a sensação de calma, o que pode ser prejudicial para quem está deprimido. Por outro lado, cores quentes e vibrantes, como laranja e amarelo, tendem a criar uma sensação de agitação, tornando-as mais adequadas para ambientes onde uma pessoa depressiva passará muito tempo. Outra recomendação importante é evitar o uso de mais de seis cores em um espaço visual, pois isso pode causar confusão e dificultar o estabelecimento de hierarquia de informações. É fundamental considerar que existem pessoas com deficiências visuais, como o daltonismo, que podem ter dificuldades na interpretação da informação. Portanto, é importante utilizar a redundância, transmitindo a informação por meio de mais de um canal sensorial. Essas associações emocionais podem ser melhor aprofundadas em livros sobre teoria da cor que fornecem recomendações sobre elas. No nosso curso, nós temos uma disciplina específica de composição que aprofunda o conhecimento de teoria da cor. A temperatura do ambiente desempenha um papel significativo no conforto ambiental. Nosso corpo procura manter um equilíbrio térmico, gerando calor continuamente através do processo metabólico. Esse calor é retirado pelos tecidos isolantes do corpo e o excesso é eliminado por meio do mecanismo de sudorese. A evaporação é um mecanismo primordial para alcançar esse equilíbrio térmico e ocorre por meio do suor, especialmente em ambientes com temperaturas acima de 35 graus. A evaporação é a única forma disponível para o organismo dissipar o calor e manter o equilíbrio térmico. Pessoas expostas ao calor intenso gradualmente aumentam a sua capacidade de produção de suor, que pode dobrar após cerca de 10 dias. Isso é particularmente observado em profissões que envolvem exposição prolongada ao calor intenso. Em ambientes onde ocorre a fundição de metais, as temperaturas de trabalho são extremamente elevadas, uma vez que os metais se fundem a temperaturas superiores a 800 graus Celsius. Outros locais de trabalho que empregam temperaturas elevadas em seus processos produtivos incluem olarias e outras indústrias de produtos cerâmicos. O conforto térmico depende do equilíbrio térmico, que é afetado por variáveis como temperatura do ar, umidade, velocidade do ar, roupas e o espaço físico. A zona de conforto situa-se entre 20 e 24 graus Celsius, com umidade relativa de 40 a 80% e velocidade do ar moderada. Ventilação é essencial para o conforto térmico, especialmente em ambientes quentes, e, por exemplo, em temperaturas elevadas, o corpo reage aumentando a circulação sanguínea para a musculatura e a pele para dissipar o calor, submetendo o coração a um estresse significativo. Em temperaturas baixas, os músculos exigem mais esforço e o resfriamento das mãos e dos pés reduz a força e o controle neuromuscular, aumentando o risco de erros e acidentes. A temperatura ambiente também afeta o desempenho mental. Em temperaturas extremas, a concentração é prejudicada pela sensação de desconforto, levando a distrações. Em temperaturas acima de 32 graus, as pessoas tendem a tomar decisões mais arriscadas e têm dificuldade em perceber sinais em tarefas de aprendizado simples. O melhor desempenho é observado a 23 graus em temperaturas amenas, facilitando o aprendizado. A redução no desempenho em tarefas mentais é mais evidente acima dos 33 graus. Ruído é o estímulo auditivo que não contém informações úteis para a tarefa em execução. Na sequência, eu vou apresentar uma tabela com os limites toleráveis de ruído para diferentes tipos de atividades. 50 decibéis é um nível de ruído que, para a maioria das pessoas, é um ambiente silencioso, mas cerca de 25% delas terão dificuldade para dormir. 55 decibéis é o máximo aceitável para ambientes que exijam silêncio, como bibliotecas. 60 decibéis é aceitável em ambientes de trabalho durante o dia. 65 decibéis é o limite máximo aceitável para ambientes ruidosos. 70 decibéis é inadequado para trabalhos em escritórios e, nesse caso, a conversação já é difícil. Com 75 decibéis, é necessário aumentar o tom de voz para conversar. Em uma festa com 80 decibéis, a conversação se torna muito difícil. 85 decibéis é o limite máximo tolerável para a jornada de trabalho. Pela norma brasileira, o limite máximo tolerado é de 85 decibéis. Normas internacionais estabelecem um limite máximo de 80 decibéis em relação ao desempenho das pessoas. Acima de 90 decibéis, ocorre um aumento de estresse e fadiga, o que leva a perda de desempenho. O organismo tem mais facilidade em se adaptar a ruídos de longa duração do que aos de curta duração. Após duas horas de exposição ao ruído, tarefas que exigem concentração, atenção, velocidade e precisão de movimento são severamente prejudicadas. Há diferenças individuais na sensibilidade ao ruído, ou seja, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Quanto à música ambiente, ela é recomendada para quebrar a monotonia e reduzir a fadiga, especialmente em trabalhos repetitivos. Existem estudos favoráveis e desfavoráveis à música ambiente. Nos estudos favoráveis, a música melhora a atenção, a vigilância, produz sensações de bem-estar, melhora o rendimento do trabalho e reduz os índices de acidentes e de absenteísmo. Lembrando que absenteísmo refere-se às faltas provocadas por problemas físicos. Por outro lado, estudos contrários à música ambiente argumentam que a música é tocada continuamente e, com isso, ela não produz os efeitos desejados e ela deve ser tocada apenas durante parte da jornada de trabalho. O tipo de música não faz diferença, já que a preferência varia de pessoa para pessoa. Bom, pessoal, com isso nós encerramos essa introdução sobre a ergonomia do ambiente. Nesse segundo vídeo, nós exploramos alguns aspectos que influenciam a realização de tarefas em ambientes residenciais e de trabalho, incluindo cores, temperatura e ruído. O layout será abordado nas próximas aulas. A referência dessa aula será fixada no final desse vídeo e na descrição dele no YouTube. Até a próxima! Tchau!